Estou aqui sentado a pensar em ti Se não consigo mais Tudo em mim reclama por não ter-te aqui Fiz tantas borradas, fiz-te arrepender De me teres conhecido Mas estou em desespero, deixa eu devolver Esse homem aqui, ele é todo teu Vem buscar, que ele é todo teu Vem buscar Pois mulher, tu és o meu abrigo E sem ti eu não funciono Não, ele é todo teu Vem buscar, que ele é todo teu Vem buscar, esse homem aqui Vale zero sem ti Eu sempre achei que ficaria bem sem ti Não sabendo tudo o que eu perdi A mulher que vale mais que oro Oro Sim, eu te pertenço És o meu começo E eu não aceito Esse nosso desfecho Não, não, deixa eu devolver Esse homem aqui, ele é todo teu Vem buscar, que ele é todo teu Vem buscar, vou esperar pelo teu abrigo Pois sem ti eu não funciono Pois sem ti eu não funciono Não, não, não Ele é todo teu Vem buscar, ele é todo teu Vem buscar Esse homem aqui Vale zero sem ti Vale zero sem ti Oh, sei que eu não tenho razão Mas sinta espaço pra perdão Sinta espaço pra perdão Vem dar no meu filmação Porque esse homem aqui Oh, baby Eu e tudo teu, baby Vem buscar Vem buscar Vem buscar Que ele é todo teu Deus pesa a cabeça Tudo teu Ele é todo teu Por tu ação Por tu ação Em essa hora Que o homem chora Quando a sua mamãe se vede imbora Essa mulher que fala mais que eu oro